Um certo dia bonito Eu tenho o dom de mandar O vídeo de volta ao início O dom de agradar Não só difícil, um benefício Num certo dia banal No abismo desse princípio Vou perceber que você é O meu príncipe Me lamenta ter de esquecer As marcas nos passaportes Não quero saber viver Abandonada A vida é mais que um vício delicado A vida é bem difícil Diante desse abismo Volta o vídeo ao início Sua namorada Melhor que carta marcada Um benefício A vida é bem difícil A vida é bem difícil No certo dia banal No abismo desse princípio Eu vou perceber que você é Minha cúmplice E lamenta ter de esquecer As marcas nos passaportes Não quero saber viver Abandonada Não quero saber viver Abandonada A vida é mais que um vício delicado A vida é bem difícil Diante desse abismo O benefício O benefício O benefício O benefício O benefício O benefício O benefício